Terceira partida aqui galera, as duas primeiras a gente ganhamos, a gente ganhou, né, bora lá, eu vou com defesa de fuzil de precisão, eles estão jogando muito, bora lá em, o Messi já entrou, ó, ó, já tá rolando ali o confronto, eu tirotei, eita, ah, caraca, tá vendo, tancar SVT, mata, véi, cê tá louco, e olha que eu tô full, hein, tô full aí, ó, contra SVT, hein, fuzil de precisão, o Messi, o Messi eu tô vendo que vai flanquear muito ali na esquerda ali, ela me ingereita, hein, tentar surpreender, Aê, joi, aí fudeu, véi, fudeu, marcou o de trás, lá vai poder acertar da frente, véi, vai se fuder, é de compro, bando de vagabundo, Caraca, quem aguenta tirar, hein, éí, pãe, boa, M1, até que enfim, né, ó, caramba, arma demoniada, arma desgraçada, até que enfim, matou um de longe aí, Tem que ficar ligado aqui, pra não usar o reforço aí, ó, e sem querer usar o cachorro, que não pode, Caraca, cadê? Boa O mestre tá matando bem, hein? Tá tirando muito HP Por trás Ah, papai Ah, aí fudeu, velho Tá esperto, o cara tá bem esperto, hein? Essa PPSH E mata pra caramba de perto, velho Boa O Pro foi prová-la Pro inferno Eita Tem que ficar ligado aqui, galera Que eles estão ganhando Caraca, hein? O mestre tá matando demais Que que ele tá arrancando muito HP, porra O Wii Fak tava ganhando, tá ganhando nada, velho Patada Tem um escondido lá, né? Aí, ó Boa Um trisco, eu morro Aí, ó Só falar, velho Terceira, será que vai dar nóis, galera? Eles estão na frente aí, porra Estão em vantagem Bora, bora, hein? Só o Down, hein? Não é não, o Down morreu Ah, preula Galera, em breve aí Um campeonato 3x3, hein? Ainda não falaram sobre quem vai ser Confirmado aí Confirmado aí O dia aí Quem vai ser os As equipes Boa, boa Mas em breve eu vou estar Revelando pra vocês, beleza? O mestre não tem jeito, não Essa SVT dele tá envenenada Essa SVT do mestre tá envenenada, velho Vai tomar no botão Que que é isso? Boa, time, boa, time Daí virou, hein? Agora que eu vi Só manter, velho Ai Boa, 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 boa Beleza Tô falando Essa SVT do mestre Só mestre, vagabundo Que SVT é essa, porra Essas balas só estão envenenadas, velho Essa bala é perfurante Tá perfurando meu colete, porra Tem uma Morreu 9 segundos Eita, porra 9 segundos Só manter Tá, porra Finalzinho, velho Nossa, galera Se eu morresse de agora Eu não é perder a partida Nossa Foi sorte, hein? É isso aí, galera Terceira partida Se for mais A gente Eu vou postar mais um vídeo No canal, beleza? Deu nóis E fiquei em primeiro lugar E é isso aí, galera Tamo junto Valeu Galera total E fui